E vamos lá, estamos aqui de volta para mais um Survivor, vamos dar uma conferida aqui nesse jogo aqui ó, Zilter, Celter, um negócio assim né, vamos dar uma olhada aqui para a gente conferir como é que é, já entrei aqui um pouquinho, para dar uma olhada, já vi que tem muita coisa e eu achei interessante o jogo hein, tem craft, tem tudo nele aqui ó, ó, craft, o T aqui tem uma parada aqui que veio, energia, fome, sono, tem um mapa mundi aqui, pá, o jogo é interessante, isso aqui é a versão demo hein, ainda não sai o full não, tem uma demo aí na Steam aí, só baixar lá, mandar uma craftada aqui rápido aqui para a gente ver qual era esse jogo aqui hein, vamos conferir a boteca aqui. Opa, estou gostando, eu estou achando interessante esse jogo, já entrei aqui antes, joguei um pouquinho, falei opa, rapaz, o jogo é massa hein, só não sei se tem como construir tua casa, sua base cara, eu acho que não tem como não, que ali já está ali onde eu iniciei o jogo ali agora, já é uma casa pronta do jogo, vamos lá, vou pegar umas árvores com fruta aqui né, porque se a fome vier, nós já enche o bucho aqui com, com fruta, opa, quebrou a arma, a arma não há, a ferramenta. Wood plank, opa, aqui, abriu aqui já é um workbench, stone axe, precisa dessa madeira aqui, vamos grafitar uma então, pá, agora não grafita, o machado. Nice, isso aí, rapaz, o joguinho é massa hein, estou gostando do que estou vendo, jogo é o bicho da goiaba, gostaria de um suporte para controle, eu jogo também no teclado, não importa não, mas eu sou chegado no controle né, já viu né, só caiu uma fruta aqui para nós, opa, caiu uma fruta aqui para nós aqui, vamos ver se ela está com fome aqui, já vou comer. Isso aí, manda para o bicho, vamos lá na casa lá, vamos lá na casa, o barraco é aqui, a princípio está vazião, bom, deixa eu tomar uma água aqui, pá, bom, já vamos construir umas bodegas aqui, vamos construir aqui umas, umas talba aqui, para a gente ficar no esquema para poder construir uma fogueira, vamos construir uma fogueira aqui, nós estamos na geada aqui, pá, já caiu no, já caiu no, já caiu no número 3 ali, vamos lá, vamos colocar essa fogueira, por enquanto, fique aqui, é, ó rapaz, dá para grafitar aqui, tem uma fruta aqui ó, ó, grafitar, dá para cozinhar, tem uma fruta aqui ó, vamos lá, vamos lá, cozinhar essa fruta aqui para ver se enche mais energia, 3, come aí para ver, eu já estou frio e hidratado, mas enfim, a fogueira está aqui na área, agora vamos fazer o que? Vou fazer um workbench aqui ó, preciso de duas madeiras, woodplex, vou fazer duas madeiras aí, pá, aí, workbench, nice, quando eu vou pôr, vai ficar no cantinho aqui, agora vamos ver o que que ela, que essa workbench vai fazer, hein, faz um copo, e, faz um drawer, é, um baúzinho, ó rapaz, mas só faz isso aqui, ah não, faz aqui ó, fornei isso aqui ó, já vamos carificar uma aqui já, pá, nice, isso já fica aqui ó, não tem como girar não, não tem como não né, não te coloca, você vai ficar por aqui, pá, aí, engote, corcal, requere, o que que é isso aqui hein, carcal, carcal made, burn, brush, assim, para fazer, o aringote, precisa disso, então, vamos fazer aqui, vamos ver onde que ficou, ué, não tem opção de pegar aqui não, apareceu aqui, meio bogado aqui, é, no caso, eu vou precisar desse, um iron got, me, me, tá do, bom, vou precisar desse material aqui, que eu acho que, é, algum metal que você, grafita nas rochas aqui, ó, você farma nas rochas aqui, vamos ver se nós acha por aqui, opa, já tem um negócio aqui, cair do chão, rapaz, eu tô achando que esse metal, não é craft, deixa eu ver, será que é aqui, não, não vai ser isso aqui, né, acho que é na rocha mesmo, cara, mas com o que, vamos dar uma olhada lá na workbench, lá é mais fácil, tem um mapa aqui, não, rapaz, eu gostei do jogo, cara, o que é isso aqui, cara, estamina, será, rapaz, deixa eu fazer um negócio aqui, não, deve ser craftado aqui, aqui, best, Tony Axe, Full Nace, Bonfire, Stone Hammer, crossbow, um copo aqui, não sei pra que, que serve esse copo aqui, não vai estar na área, ué, bom, aqui, não tem muita coisa aqui não, pra fazer esse engote aqui, precisa dessa bodega aqui, um ar engote, e com melted piece, consegue craftar isso na, aqui no forno, né, mas, será que é com rocha, não sei, não entender inglês é uma bosta, a vida é essa, né, tá de noite, como é que faz pra dormir, hein, deixa eu ver um negócio aqui, T, tem aqui receitas aqui, novas, novas, wood, wood, Stony Ark, Stony Hammer, Stony, cocau, aringote, eu quero fazer essa bodega aqui, eu não ia ver aqui, ih, rapaz, negócio bugou aqui na tela aqui, cara, é, já viu, né, a versão demo é esse mesmo, rapaz, tem que fazer um negócio pra me dormir aqui, cara, eu tô ficando com sono já, cara, opa, que é isso, rapaz, zumbi aqui, rapaz, vaza, vaza, rapaz, zumbi a noite aparece, rapaz, o bagulho é louco, rapaz, corre, 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 nossa, fui pro saco, rapaz, o jogo é louco, cara, opa, eu gostei desse sistema aqui de zumbi aqui, atacar a noite, hein, curti isso aqui, hein, deu um desafio top no jogo, hein, então é isso, vamos ficando por aqui, esse foi Zelter, Zelter, sei lá como é que fala esse nome aqui, até o próximo vídeo, fui, 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 até o próximo vídeo,